Tipos de empresário, eu quero te apresentar nesse vídeo duas características ou dois tipos de empreendedores. O primeiro nós chamamos de ou atirador, até baseado naquela famosa série da Netflix que foi interpretada por Bob Lee Swagger, o famoso sniper. Pessoal, qual que é a característica do sniper? Ele tem uma visão muito clara das coisas, ele é bem objetivo, as suas decisões são tomadas de formas rápidas. Não quer dizer que ele sempre vai acertar, mas a chance dele acertar é muito maior porque ele está focado em um objetivo e ele tem clareza de tudo aquilo que ele está fazendo. É assim também no mundo dos negócios, o empreendedor que consegue enxergar tudo o que envolve nos seus negócios, nas suas finanças, que ele consegue ter tudo na palma da sua mão. Ele tem clareza e confiança para tomar as melhores decisões. Um outro perfil nós chamamos do perfil dragão branco. O que seria isso? Aquele famoso filme interpretado por Van Damme. É o cara que apanhou, 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 apanhou. E no filme ele consegue reverter a situação e sai ele vencedor, mas muitas vezes e muitos empreendedores, segundo até o Sebrae e IBGE, mostram que as estatísticas de pequenas empresas que fecham antes de três anos é absurda. E muitos desses entrevistados mostram que o motivo deles terem fechado os negócios deles era a falta de eficiência na gestão. Ou seja, eles não tinham clareza, eles não tinham objetivo e não conseguiam tomar decisões rápidas e concretas. Obrigado. Obrigado.